Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse exemplar de Ômega CD Essa daqui, o primeiro ano de fabricação, 93 E 3, nessa belíssima cor azul, Oxford, se eu não me engano, esse é o nome da cor maravilhosa azul Na versão CD, top de linha Um carro muito íntegro, pessoal Cada dia, mais raro de se encontrar, né? Um carro, um Ômega, nesse estado de conservação Esse carro aqui, um carro que ainda mantém-se não restaurado Ainda com grande parte da pintura original de fábrica Os frisos originais também Lanternas logadas GM Tudo certinho, tudo no lugar Pintura perfeita, sem detalhes Muito liso o carro Lacrado de frente e traseira Versão CD 3.0, ainda com motor alemão São as rodas originais com 4 pneus Goodyear 0km Aqui, dá para mostrar melhor para vocês As rodas originais também Todos os vidros originais GM Carro bem acima da média Esse carro, pessoal, possui o raro interior gelo Saíram poucos Ômegas Com esse interior clarinho Com cinza Bem clarinho ainda Com tecido original O que é muito raro Onde a maioria Já está com banco de couro Aqui a forração de teto Original O tampãozinho traseiro Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Aí eu com a cortininha Original também Os bancos ainda Em muito bom estado Laterais de portas Todas originais Obviamente que esse material Amarela um pouquinho, né Por questão Ações do tempo O banco do motorista Com um leve desgastezinho aqui Mas bem Carro bem inteirinho Bem novinho O couro do volante novo No padrão Original também Painel impecável Tudo no lugar Tudo certinho Painel digital Carro funcionando Perfeitamente Câmbio automático Toca-fitas Chevrolet Original Também Mostrar o cofre do motor Para vocês Teto solar Em perfeito funcionamento Vamos lá Mostrar o cofre do motor Pintura Pintura do capu Impecável Aqui os faróis dianteiros Artebe também Mostrar o frontal Aqui para vocês Pintura do frontal Ainda de fábrica Motorzão 3.0 Tudo logado GM As tampas Originais Reservatórios Carro muito gostoso De andar também Então é isso aí pessoal Ômega CD 1993 Carro muito acima da média Disponível Lembrando que a gente pede Para consultar o nosso site Para valor Maior disponibilidade E maiores informações Tá ok? Valeu e obrigado a todos Que nos acompanham